Hoje o sol tá forte demais Tô querendo uma piscina com a Eloá E com os meus pais vai colocando o biquinho ou uma sunga Que esse dia vai ser bom demais, vai ser bom demais Não esquece o protetor da gente Pode botar, hoje o sol tá quente Pazinho entra aqui com a gente Vamos brincar de algo diferente Não pode pular tão forte pra não se machucar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Passe antes no chuveiro pra água não sujar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Só pode ir na piscina se um adulto te olhar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na E soltinho na piscina pra se sobrar nadar Eu adoro um dia de sol Passei pra piscina com a Eloá E pros meus pais, a gente nada Brinca e se diverte muito É bom demais Com papai eu adoro brincar A mamãe só fica ali Mexendo no celular Sei que não pode jogar água É muito feio e mal-educado Mas quero brincar Com a mamãe, brincar Mamãezinha entra aqui com a gente Vem cá nadar, eu fico contente Oh, mãezinha, essa água tá quente Vem cá nadar, eu fico contente Sol não pula muito forte pra não se machucar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Passa antes no chuveiro pra poder se lavar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Não vai muito para o fundo se não sabe nadar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Eita, dia divertido, quero aproveitar Crianças, essas são algumas regras de conduta na piscina Com elas, o dia de vocês vai ser Muito mais divertido, quer brincar comigo? Então vem! Que dia lindo! Olha como o sol tá forte hoje! Esse dia tá pedindo uma prainha especial! Tô com vontade de pegar uma prainha gostosa e ficar relaxada Tô muito animada Também vou convidar a Eloá Acho que os meus pais vão topar A gente só não pode esquecer De levar coisinhas pra comer Água quentinha Areia branquinha Mas tem lixo na praia Muito lixo na praia A gente leva sempre uma sacola Para o lixo guardar E a praia não sejar É importante não se levar a praia limpa Nunca devemos jogar lixo na areia e nem no mar Tô com vontade De brincar com a minha bola e me divertir muito até tarde Eu tô com vontade Só cuidado não chuta em alguém Que essa bola pode machucar Tem que achar um lugar sem ninguém Assim a gente vai poder brincar Que dia lindo Diversão danada Eu tô muito animada Eu tô muito animada O sol tá forte Tô muito bronzeada Tô ficando queimada Vou ficar encrencada Nós esquecemos o protetor em casa Não esquecemos nada Já tava preocupada Passei em tudo Não esqueci nada Vou curtir Relaxada Praia boa danada É isso gente Dá pra se divertir muito na praia Nós devemos obedecer algumas regrinhas Não esquecer de passar protetor solar Não jogar lixo no chão E se for brincar de bola Cuidado pra não machucar ninguém E é isso Boa diversão Acordei hoje com muita energia E quero afrontar algo bem surreal Eu tô achando essa casa vazia Tá silenciosa e muito normal Vou pintar meu rosto com a tinta E assustar Meu pai, minha mãe e minha irmãzinha Eloá Eu pego a tinta e vou me pintando Toda me camuflando Tô quase terminando Eu pego a tinta e vou me pintando Vou, vou me transformando Tô quase terminando Eu vou andando pela casa Tentando assustar a Eloá Só que ela se escondeu aonde ela está Tô procurando, tô procurando por ela E agora O meu papai vai tentar assustar Ele tá distraído e rancando o sofá Vai acordando e se espantar com a fera Agora vou procurar a mamãe Que tá na cozinha fazendo jantar Ela me vê e quase que desmaia Deixou a panela e corri pro sofá Todo mundo apavorável com essa informação Tô me divertindo muito Quero a curtição A Sara tá, tá se transformando Tá, um zumbi virando Tá, nos apavorando A Sara tá, aterrorizando Tá, um zumbi virando Tá, tá nos procurando Essa brincadeira está muito legal Você também pode fazer aí na sua casa Só não esquece que tem que pintar o rosto com a tinta facial, hein? A Sara tá, tá se transformando Tá, um zumbi virando Tá, nos apavorando A Sara tá, a Sara tá, um zumbi virando Tá, tá, tá nos procurando Calma gente, eu sou uma brincadeira Calma gente, eu sou uma brincadeira Sou eu Não solta mais não Mas eu me extraí e ele sumiu Foi eu piscar os olhos e alguém pegou Eu tô ficando brava, isso eu já sei Quero já o meu pau pra relaxar Preciso muito dele para dormir Acho que o que pegou foi a Eloá Eu não tô me sentindo paciente Onde ela tá? Não tô vendo em nenhum lugar Vem cá mamãe, por favor me ajuda a achar Se ela pedisse até que eu poderia emprestar Mas é que agora chegou a minha vez de brincar Ah, Eloá, te achei, não adianta chorar Pode me dar, meu papito, eu quero brincar Sempre sonhei que um dia eu ia te encontrar Vem pra sua mamãezinha que eu vou te apertar Mas eu me extraí e ele sumiu Foi eu piscar os olhos e alguém pegou Que eu tô ficando brava, isso eu já sei Quero já o meu pau pra relaxar Preciso muito dele para dormir Acho que quem pegou foi a Eloá Eu não tô me sentindo paciente Onde ela tá? Não tô vendo em nenhum lugar Vem cá mamãe, por favor me ajuda a achar Se ela pedisse até que eu poderia emprestar Mas é que agora chegou a minha vez de brincar Ah, Eloá, te achei, não adianta chorar Pode me dar, meu papito, eu quero brincar Sempre sonhei que um dia eu ia te encontrar Vem cá sua mamãezinha que eu vou te apertar Papai, onde a gente pode passear? Por favor, tô tão cansada de ficar em casa Já sei que tenho que ficar em casa Só que já tô cansada e sem graça Mamãe diz que isso tudo vai passar E logo, logo posso passear Só esperar mais um pouquinho Sei que eu consigo Vou inventar algo legal e divertido Em casa eu vou brincar De jogar balão De amarelinha e de bolinha de sabão Só basta a gente esperar Ter paciência que isso tudo vai passar Só basta a gente esperar Logo, logo tudo isso vai passar Só basta a gente esperar Ter paciência que isso tudo vai passar Só basta a gente esperar Logo, logo tudo isso vai passar Meninas, vamos fazer uma cabaninha Pra gente se esconder? Ou vocês preferem brincar de que te esconde? Aqui em casa tem muita coisa legal pra gente fazer Eu sei que tenho que ficar em casa Só que já tô cansada e sem graça Mamãe diz que isso tudo vai passar E logo, logo posso passear Só esperar mais um pouquinho Sei que eu consigo Vou inventar algo legal e divertido Em casa eu vou brincar De jogar balão De amarelinha e de bolinha de sabão Só basta a gente esperar Ter paciência que isso tudo vai passar Só basta a gente esperar Logo, logo tudo isso vai passar Só basta a gente esperar Ter paciência que isso tudo vai passar Só basta a gente esperar Logo, logo tudo isso vai passar Vamos pegar o Zap Vamos pegar o Zap Vamos pegar o Zap Não sei onde ele está Mas eu desculpo Eu já vi rastros dele ali Zap chegou Já tocando terror Fez tanta bagunça por aqui Zap onde está você Já começo a me temer Já começo a escurecer Vamos pegar o Zap Vamos pegar o Zap Vamos pegar o Zap Eu cresci com medo de encontrar o meu quarto Posso até ouvir o som do Zap memorando Ele escondeu em algum lugar Não sei dizer Zap com o seu cara foi nos assustando Toda a família aos poucos pirando Ele até consegue hackear Nossa TV Dá pra entender? Ele é um medo mal Mas é assustador Parece que estou num filme de terror Quando eu vou tentar com ele eu vou sonhar Vamos pegar o Zap Vamos pegar o Zap Vem cá, nós temos que acabar com esse breu Vamos nos arrastando pelo chão, entendeu? Acende a luz, senão vamos cair Socorro, meu Deus Não vai fugir se o Zap te escolher Acho que agora o plano ideal É saber quem o Zap é, enfim Vamos tentar tirar seu disfarce Prender o Zap no jardim Juntos seguiremos vencer O Zap vai correr Ele vai pra bem longe O Zap não tem voz Não consigo ouvir nenhum pio Ele não tem voz Esse é o Zap Sim, esse é o Zap Tenho que saber quem é o Zap Então me diga quem é o Zap Olha o Zap O Super Pai chegou e vai te prender O Zap Não sei como é o Zap Mas eu disse Eu já vi o Zap 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 Nós pegamos o Zap Pessoal, os animatronics O Zap que invadiu a nossa casa Se esconde Se a gente se unir A gente escapa Eu já vi o Zap 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 Atlântromic invadindo a nossa casa Pega Nerf Vamos enfrentar essa parada Nós já estamos preparados A parada O nosso plano tá irado Ele não faz barulho Neles vamos escutar Gente, é só fazer silêncio e vai dar tudo certo Parei, pensei, quase travei Qual livro eu vou ler dessa vez? Será que essa história é boa? Se a princesa beija o sapo, ele vira uma pessoa Esse não, esse tem um final que eu não esperava Esse daqui só serviu pra me passar raiva Se duvida é danada, cadê o papai? Quem sabe ele me salva? É hora de dormir, vou pra cama Papai escolhe uma história surpresa De fada, turquesa, dragão ou princesa É hora de dormir, vou pra cama Papai escolhe uma história surpresa De fada, turquesa, dragão ou princesa Esse não, esse tem um final que eu não esperava Esse daqui só serviu pra me passar raiva Que duvida é danada, cadê o papai? Quem sabe ele me salva? É hora de dormir, vou pra cama É hora de dormir, vou pra cama Papai escolhe uma história surpresa De fada, turquesa, dragão ou princesa É hora de dormir, vou pra cama Papai escolhe uma história surpresa De fada, turquesa, dragão ou princesa É hora de dormir, vou pra cama Papai escolhe uma história surpresa De fada, turquesa, dragão ou princesa É hora de dormir, vou pra cama Papai escolhe uma história surpresa De fada, turquesa, dragão ou princesa Tchau, tchau